Falar sobre personalidade sempre foi um assunto muito curioso na minha vida, algo que me motivou a estudar psicologia e principalmente muitos livros, muitos autores que pensam de forma até diferente. Para alguns ela se forma na infância e aquilo ali vai ser um osso que se estabelece para que colocamos carne durante toda a nossa vida. Para outros ela não se estabelece naquele momento, mas ela vai se formando através de muitos comportamentos ao longo da nossa vida. O que se sabe é que a nossa infância é tenra na formação da nossa personalidade e que essa personalidade tem 40% de formação biológica exatamente. Existe algo que é seu, íntimo e único, que independente até da sua família se desenvolve em você e tem a ver com 40% da sua biologia. Existe uma outra parte que é 50% ativada pelo seu tipo de apego na infância. Se você teve um apego inseguro ou um apego inseguro. E ainda assim, se você foi amado, se você teve um apego seguro, existem situações ao longo da nossa vida que se forem repetidas ou se forem impactantes também podem acionar gatilhos dessa parte biológica da nossa personalidade e a gente vai ver isso de forma o que? Descomplicada. Eu espero trazer aqui pra você dados que não fechem e não concluem, não julguem você e não rotule você, mas que tragam informações que diminuam a sua angústia. A ideia não é deixar você aqui obcecado, obsessivo ou então, né? Cheio de angústia a respeito de como você funciona. Mas trazer aspectos da sua identidade, de como você se autodireciona, da sua empatia e de como você lida com a intimidade, diz respeito dessa funcionalidade. Ou seja, como você funciona na vida é que vai mostrar hoje como é a sua personalidade. E essa personalidade tem um espectro muito grande. Quando a gente diz espectro, imagina o arco-íris, que tem muitas cores. Então, uma cor também entra na outra. Então, é possível que você tenha um tipo de personalidade com traços de outra. E ainda assim, conjugue algumas outras características que são somente biológicas, que dizem respeito do humor. Então, uma coisa é um traço de personalidade. Outra coisa é a sua personalidade, um transtorno de personalidade e questões biológicas que podem se somar a isso. E é importante que antes de você concluir, assim como eu fiz, caminhar com muitos estudos. Aqui a gente traz alguns autores, como Aaron Beck. E a gente também vai falar um pouco sobre o pensamento freudiano, junguiano. A gente vai trazer essa composição dos nossos comportamentos e muito mais que tentar dar um nome pra você, um rótulo pra você, é fazer com que você tenha uma vida melhor. Se existe aí algum comportamento inadequado, algo que te faz sofrer ou que causa sofrimento no outro, é importante ser trabalhado. E sim, a gente pode desenvolver novas cognições. A neurociência traz pra nós descobertas incríveis. E as cognições que fazem parte do nosso aprendizado, elas podem sim acessar as emoções que nós temos diante de determinados gatilhos, diante de determinadas situações. E é isso que eu quero trazer aqui pra você. Então, fica de olho, porque hoje a gente vai estar postando aqui esse vídeo. E em seguida, a gente vai estar falando de cada uma dessas características que dizem respeito desta funcionalidade. Então, fica ligado. Porque aprender sobre quem é você, qual é a sua identidade, como é que você se autodireciona, mesmo com pessoas que possam tentar manipular você, com essa mídia que nos manipula em muitos momentos, com a sociedade, com as regras, com as crenças. Será que você consegue saber quem você é em meio a tudo isso? Será que você consegue ter uma direção concreta e, principalmente, se colocar no lugar do outro? Isso mesmo, com empatia. E ainda conseguir ter intimidade no mundo, que hoje a gente já estuda um comportamento líquido, de relacionamentos líquidos, de famílias líquidas. Como é ter intimidade com tudo isso nesse mundo digital? Como é passear por todos esses universos sem ferir a ética, sem ferir o outro e sem ferir você? É isso que eu quero conversar com você aqui, a respeito dessas personalidades. Então, se você gostou, já deixa a sua curtida aqui. Compartilha com pessoas que você sabe que você pode ajudar. E deixa seu comentário, porque a partir das suas dúvidas é que a gente vai gravando e respondendo os vídeos pra você. Um beijo grande e eu espero trazer pra você informação e uma forma de você viver melhor.